A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike, seu amigo Peck, diversão é aqui, chumeleve, cê canta ruim em JV Mike, Mike, cheguei, 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 tô com tudo pronto, tá tudo funcionando já moço? Moço, tá tudo funcionando moço, finalmente esse portal aqui vai poder ir pro futuro moço Nossa galera, vai ser muito épico, a gente não explicou direito, mas o Mike conseguiu atualizar o portal dele e dessa vez a gente pode viajar todo pro passado ou pro futuro Uma coisa que a gente não podia fazer desde o começo da série chumeleve né moço? Não só o Mike, eu ajudei também, eu ajudei também Tá bom É, o outro ajudou também Enfim moço, qual lugar que seria legal pra gente ir pro futuro ou pro passado né? Eu acho que o futuro é mais legal, só que eu não sei muito bem qual, lugar do futuro assim Tipo uma ideia, e se a gente vier pra chumeleve daqui a 10 anos? É uma boa ideia hein, é uma boa ideia É uma boa ideia e eu já tô ali, já programou aqui já Já Nós já sabemos essa ideia já moço, e vamos lá? Vamos, mas peraí, o Gutin é melhor não contar pra ele sobre esse portal né, senão ele pode utilizar e ir e mexer com essa coisa de futuro, passado, é muito complexa E é perigoso também, se a gente mexer com uma coisinha no passado ou no futuro pode causar uma bagunça no presente né moço? Sim, e é muito complicado, então não fala pro Gutin, enfim, vamos nessa? Vamos nessa, pode ir, vai, 3, 2, 1 e vai Bora Chegamos, funcionou? Caraca, acho que sim Que da hora, galera, eu tô aqui na ShumeraVs 10 anos depois Mike, mas ela tá muito igual, ela não mudou tanto, eu achei que ia mudar, eu achei que ia estar diferente, não sei É, o contador de grama quebrou eu acho Quebrou, meu irmão se mata aqui, rapaz hein Não, mas peraí Alguma coisa diferente, Mike Peraí, isso aqui é a casa do Gutin Ué, passou 10 anos, velho Não, calma aí, JV, não passou só 10 anos, aconteceu alguma coisa Contador de grama quebrou eu já falei, eu sei que aconteceu Não, não é o contador de grama não Eu acho que... O jufineiro sumiu, tô zoando Por que a casa do Gutin é destruída, velho? Tem golpeiro aqui A casa do Gutin tá totalmente diferente, JV, ela não é assim Peraí, tem como subir na água pra ter um acesso aqui em cima, Mike, calma aí Fala aqui, dá pra subir aqui Mike, tá quebrada mesmo, a casa do Gutin tá abandonada, destruída, explodida, não sei, mas aconteceu alguma coisa, moço Será que a Shumelabs tá assim também, Peck? Não sei, tem que ir lá dar uma olhada, JV, cadê você? Tô descendo, tô descendo Ok, vem cá, vamos todo mundo se reunir aqui na entrada Mike, aconteceu alguma coisa muito também, moço Eu acho que deu algum problema no portal, Mike, a gente foi pra outra dimensão, uma dimensão paralela Alguma coisa, moço, a Shumelabs não é assim, Mike, ela não deveria ser assim, moço Relaxa Ela tá abandonada Eu tô vendo ali Ela a gente pode ter morrido, só isso Não, 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 calma, calma, calma A Shumelabs inteira tá abandonada, Mike Ela tá destruída O que aconteceu? Caraca, galera Eu acho que foi uma mini-guerra Não, 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 foi outra coisa O que aconteceu com a Shumelabs, a gente... Mike, peraí, você configurou o portal certo, Mike, você tem certeza? Sim, 10 anos no futuro, Peck Mas 10 anos no futuro significa que a Shumelabs deixou de desistir, moço? Em 10 anos? Só 10 anos? O Mike, tu botou 10 anos, tu colocou em um zero 10 anos? Sim, 10 Eu coloquei mais um zero Ah, não, você não fez isso, não Mas eu tinha colocado 10, já Eu coloquei mais um... JV, por que você colocaria mais um zero? Porque pra mim, Mike, tem colocado um, eu te combinei, Max, bota um, bota um zero, Mike falou Não, quem combina um negócio desse? Ah, eu botei mais um zero Sim, galera, o JV é louco, hein E olha aqui, moço, se eu coloquei mais um zero, então foi quanto tempo? 100 anos? Parabéns, gênio da matemática, foi 100 anos Caraca, eu peguei aqui Opa, galera, vem cá, vem cá, JV, Mike, vem cá, vem cá Que que foi? Sangue Pois é, tem sangue indo pra cá Ó, seguinte, a gente tem que tentar descobrir, pra ver o que aconteceu com a Shumelabs Nesses 10 ou 100 anos que se passaram desde a última vez que a gente teve contato com a Shumelabs Porque, bom, quando a gente saiu tava tudo normal, porém agora ela tá totalmente abandonada, destruída, despejada Tem mais sangue aqui, moço? Tem mais sangue aqui, Peck Aqui também tem Peraí, Peck, tem um, tem um cara ali Tem um cara aqui Ué, é um véi Moço, moço, tudo bem? Oi Mike, ele falou aqui, o que vocês tão fazendo aqui? Essa casa é minha, é um mendigo, Mike Como assim essa casa é dele? Como assim essa casa é nossa? Isso aqui é Shumelabs é nossa Pega o machado, vou descer o pau nesse mendigo aí, Mike Calma aí, calma aí, segura a ponta aí, segura a ponta aí Ele falou aqui, ó, sua, ó, minha resposta Sua casa, nós somos donos desse local, ele mandou o seguinte, ó Donos desse local, impossível, os donos dessa fábrica morreram há muito tempo Peraí Eu não morri não, peraí Eu tô vivo, eu tô vivo Eu não sou dono de saque não, né, galera Ainda bem, ainda bem que eu tô vivo, né Mike, como nome é o JP, dono do lugar agora? Não, nome é o JP, dono do lugar agora? Pronto, morreu junto Não, 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 não Eu vou perguntar pra ele aqui, eu vou perguntar pra ele que ano que a gente tá Estamos em 2115 Aí, acertei Pelo menos isso, né? 100 anos 100 anos, né? 100 anos, a gente colocou 100 anos ao invés de 10, parabéns Como, peraí Eu vou perguntar pro cara aqui, assim, ó Essa fábrica era nossa Ele falou assim, ó, de qualquer maneira Exploram o local se quiserem Essa nem é minha casa mesmo Este local está abandonado há muito tempo Os donos dessa fábrica brigaram E com isso destruíram o local inteiro Pelo menos é confortável Então a gente brigou, hein? A gente é o dono, hein? E a gente brigou E a gente destruiu a fábrica com isso Peraí, tem uma pergunta aqui, ó Donos brigaram? Explique mais, ele vai explicar aqui, ó Eu não sei Ele diz o seguinte, ó Eu não sei, não conheço a história inteira Só sei que os donos morreram E, quer saber? Pare de encher o meu saco Só quero dormir Pega a espada, mãe Pega a espada, mãe Pega a espada, mãe A gente morreu, né? Suspeito, galera Eu não seria capaz de matar o Mike, não Eu acho que nem o Mike seria capaz de matar Mas, enfim Pelo que ele está falando, Mike Em um futuro, moço No futuro, a gente vai acabar brigando E a gente vai acabar destruindo a fábrica inteira, Mike Eu acho que não leves por causa de uma briga Peraí, mas e o Gutin? Morde velhice? Não sei Tem um Jorjão, um JV Acho o Gutin não, hein? Acho o Gutin que não morre de velhice Ele é muito poderoso Vamo entrar na fábrica Que provavelmente a gente vai ter mais respostas pra essas perguntas, né? Peraí, valeu, véi Peraí E... Tá tudo fechado? Se dividiram aqui Não tem acesso por aqui, Mike Eu não consigo Caraca, mas como a gente vai entrar agora? Eu não consigo Eu não consigo A gente não dá pra passar, moço A gente vai ter que dar a volta Eu te vou uma ideia Se a gente... Puxa o que aparece aqui Se a gente passar pra parte da botânica Do Schumelabs Onde tem as plantas lá Se eu não me engano É muito próxima cozinha, moço Tem certeza, Mike? Mas teria que ter um buraco no chão Sim, sim Então, vamo lá ver Se você não tem nem mais lado no chão Olha aqui, ó Atrás dele aqui, ó Você falou que não tinha nada, fi? Ele tem uma espada também Ele tem uma espada, tem cuidado, hein? Tem que ser poderoso, hein? Vamo lá na botânica Na parte da botânica Das plantas do Schumelabs E vê o que a gente encontra lá Ok, ó Seguinte, muito confusa essa história, galera Eu não tô entendendo O Schumelabs realmente persiste o cortador de grama Cem anos se passaram, Mike É muita coisa que tá na minha cabeça, pô O que aconteceu? A gente brigou? Por qual motivo a gente brigou? Por que o motivo da gente ter brigado Levou à destruição do Schumelabs, moço? Não faz sentido A gente não brigaria por causa disso Ou por uma coisa dessas Verdade, hein? Mas a gente tem que descobrir, moço Vamo entrar no Schumelabs e reunir o máximo de prova que a gente conseguir Pra tirar de vez essas dúvidas Até o navio tá quebrado Caraca, até o navio tá quebrado mesmo, hein? Que briga foi essa, hein? Vocês saí quebrando tudo Eu não sei Não fui eu Eu não faria um negócio desse Nem o Mike Você faria? A gente não tem poder disso Pra destruir o Schumelabs desse ponto, né? Mike, onde é a entrada? Olha que bem que tem um buraco aqui, ó Pula, Mike Vai lá, dá uma olhada Ai, caraca Galera Entramos Caraca É, parece ser seguro Vem cá Nossa Caraca Caraca Tá totalmente destruído A cozinha inteira Nossa, moço Então aqui tá muito mais destruído que lá fora Né? E a destruição, Mike Realmente Tem uma coisa, moço Presta atenção de você ver, Mike Ó, não sei se vocês acham que também faz sentido Além das marcas de sangue Vocês perceberam que a vegetação tomou conta das Schumelabs? Ou seja A guerra A briga, menino, Mike Não aconteceu há 10 anos atrás Até aconteceu há muito tempo Porque a vegetação tomou conta Da Schumelabs inteira Ah, que consertação Mais de 100 anos em pé Caraca, hein? Não, não mais 100 anos não Exatamente 100 anos Mas a gente deve ter brigado por 80, 70 anos atrás, entendeu? É verdade Não, mas Se o mendigo sabe daquela história Então ele não teria nascido 100 anos atrás Hmm JV tem um ponto, hein? Ou talvez ele conheça a história Por simplesmente ter morado ali E fazer esse tipo Fez o dever de casa Vamos falar assim, sabe? Nossa 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 Tá quebrado Tá destruído A água caiu ali Caraca Cuidado Quase que eu caía Sobe aqui Mike Mike, tá tudo de boa Peraí, Mike Não tem como você entrar Não tem antes de subir Calma aí, JV Não taca a bolinha de neve Caraca, Mike, tem uma passagem por aqui, ó Tem passagem embaixo? Olha só Olha aqui, ó Na árvore Nossa, que susto Porque não tinha lugar pra você subir aqui Não tem, né? Não tinha não, né? Caraca, que desabom Estão muito velhos as Chumelabs Totalmente, né? Olha isso, galera Nossa, olha o tanto Olha as vinhas aqui O mato Não tem mais nada Peraí, Mike, é o seguinte A gente tem que descobrir alguma coisa A gente tem um sistema de dados As Chumelabs A gente conhece a fábrica A gente pode encontrar algum lugar Que talvez tenha resposta Para as perguntas De que aconteceu aqui Mas será que não foi o sistema de portal Que destruiu tudo, não, moço? Porque aquele negócio é muito perigoso Não, Mike, a gente brigou O cara falou que a gente brigou Ó, tá fechado a sessão dos quartos Nem vamos tentar entrar Ahn, ali é Aqui a gente é Pelo local onde a gente teria que entrar Que é a entrada principal O elevador O elevador deve tá quebrado, Mike Eu acho que não deve funcionar, moço Deixa eu ver aqui Nossa, ele nem tá quebrado mesmo, hein? Nem dá pra entrar, hein? Ah, melhor nem entrar Então cuidado aqui, já tá vendo? Bom, ó O que a gente pode fazer É entrar no nosso No buraco que a gente pulava normalmente Só que a gente tem que tomar cuidado Na verdade, na verdade Não precisa tomar cuidado, não Tá com água ainda Vou descer por aqui, ó Pelo canto Ok, é Galera Eu vou descer por aqui mesmo JV, fica aí no meio Fica aí no meio Nossa, é tão diferente ver a Shumelabs Ela, tipo, totalmente destruída É um outro ar É um outro ambiente Porém num local Que a gente conhece tão Tão bem Olha aqui, moço Tem até uma árvore aqui dentro Caramba Aqui no meio Como que eu conheci ela aqui? Espera, eu não sei A vegetação que tem aqui Tipo aquele jardinzinho Expandiu, olha Verdade, hein Você tem alguma teoria? Você tem alguma teoria? Não Hã? O que? Alguma teoria de o que aconteceu aqui? Não sei O Guti saiu quebrando tudo Não faz sentido Não faz sentido Espera aí Se o Guti não morre dele Você tá por aqui ainda Verdade, hein, Peck A não ser que ele fugiu com alguém e foi embora Não É difícil Se a gente morreu há muito tempo O Guti teria ido embora Não teria ficado aqui É, ainda mais o Guti que é muito interessante Ah, mas sabe aquele história Eu não tô dizendo que o Guti tem um cachorro Mas o cachorro quando o dono morre o cachorro ainda fica Sabe aquela história? Ah, sei lá Não entra na minha cabeça isso não Provavelmente se a gente morreu eu e o Mike e o Guti ainda tem morrido junto O Guti na primeira módia foi embora Eu acho que sim É, um morreu e ele falou assim É, eu vou embora daqui, tchau Eu vou embora Eu vou embora Vamos continuar então, moço Ó, seguinte Tem alguma teoria de que pode ter acontecido com o Guti? Eu acho que ele morreu junto com a gente, hein Se a gente morreu Ou o indigo tá mentindo pra gente e tudo que a gente tá falando é tipo irreal e... É, ou a desculpa é pra ele se namorar aqui Ou ele passou uma semana fora e quebraram tudo daqui Olha a sessão aqui, moço Sessão B Ela tá obstruída, né? Não tem como a gente entrar Só tem a sessão de portais que ainda funciona E... Mike? Peck? Eu? Pra outra vez que você... Eu não morri Mike, você tá segurando o papel Mike, você tá segurando o papel O que tá falando do papel? Pega o papel Mike, a gente morreu Encontrei um livro aqui no meu bolso, moço O que? Lê Eu tô com medo de ler Eu não quero ler Últimos relatos Eu não quero ler, eu não quero ler Lê, Peck, você tem que ler, você tem que ler Você tem que ler, você tem que ler Nosso último relato O Gutin nos traiu É o fim das nossas vidas O Gutin nos traiu Como se o Gutin nos traiu e o Gutin nunca seria capaz disso É o que diz aqui Mike, não tem nenhuma outra página Isso faz totalmente sentido, lembra que o cara falou O mendigo, falou que no caso Os donos da fábrica brigaram entre si E causaram a destruição da fábrica Talvez o Gutin Mike tenha traído eu e você E a gente foi morto pelo próprio Gutin E aqui tá o nosso corpo Mike Há muito tempo aqui Ainda morto E o Gutin é um dos donos da fábrica também né Sim, ele faz parte do grupo de donos Sabe o que a gente pode fazer? Tive uma ideia Vamos na sala de informação do Team Labs E meio que investigar os últimos relatos Mas o nosso corpo Mike não tá tão apodrecido assim Ou seja, obviamente O Minecraft funciona de uma forma diferente No caso, na hora de Decomposição de um corpo Mas assim, não é tão antigo isso Verdade Aconteceu alguma coisa Caraca, você é feio É morto, você é feio Caraca, vamos subir lá pra sala de informações É, não passa perfume de morrer não Vamos rápido Vamos embora E também tem o sistema de segurança A gente pode ir lá também Na sala de segurança? Pode ter uma câmera lá Alguma coisa assim É Mas sistema de câmeras Ah, mas sinceramente Você cria seu vegetação aí no todo o Team Labs Você acha que o sistema de câmeras Vai estar funcionando? É, é verdade Caraca Mas será que tem algum HD pendrive perdido lá? Ah, eu acho difícil A única coisa que a gente pode fazer Ó, a sala dos núcleos Tá totalmente Obstruída Não tem como a gente entrar Vocês querem então Entrar na sala de segurança? É, vou na sala Ai, caraca Alguém bateu Eu tô na sala de Calma Ah, vocês querem na sala de Na reunião Ou anda de segurança, Mike? A gente vai ou não é de reunião Na reunião? Lá deve ter algum relato Se tem algum papel É, normalmente a reunião A gente guardava todas as informações importantes Vamos lá Tem alguma informação sobre mim lá? Caraca Talvez o JTV Eu acho que não Eu não sou importante? Olha aqui, moço Não, não vai dizer é, JTV Mas eu não sei se na chuma Lá deve ter alguma informação sua Vê os baús, JTV Tem alguma coisa, Mike? Tá vazia a sala de reuniões Destruída e abandonada Mas sem nada Peraí, peraí Peraí Tem um botão secreto aqui no livro Caraca Tá vendo, JTV? Tô vendo Aperta, vei E é bom? Ué Gutim? E é pessoal, é bom? O que você tá falando aqui? Peraí, peraí Não, velho Não, tô vendo Não, tô vendo Peraí, não E é pessoal, é bom? Que que é isso, Gutim? O Gutim Sai daí, Gutim O que você tá falando aqui? O que você tá falando aqui? Vai, 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 vai Peraí Peraí, Gutim, vem pra cá Vem pra cá Abra a porta, abre a porta Gutim, vem pra cá O que tá acontecendo, Gutim? Ué pessoal, você sumiu O que aconteceu? Sumiu por quanto tempo, Gutim? Há uns 100 anos, hein E eu tô vendo O que tá acontecendo aqui? Não, JTV Fica aqui Eu tô vendo Volta aqui Onde eu tô Gutim, explica pra gente Gutim, você viu que tem um mendigo Não, 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 não Explica tudo E por que você traiu a gente, Gutim? Tá escrito nesse papel aqui, ó Hum, rapaz Eu ia começar desde o início O que aconteceu? Uma vez A gente saiu com o portal, sabe? Aí vocês esqueceram o portal aberto A gente sabe quem entrou aqui dentro? Quem? Meu irmão Com o Nitug Com o Nitug Com o Nitug O Nitug entrou aqui dentro? O Aicinho É meu irmão do mal, hein Ai, Gutim E o que tem a ver isso? Gutim, o que tem a ver o Nitug Com o você tem? A gente deve ser traído Vocês pensaram que o Nitug era eu E ele fez a cabeça 6 E ele explodiu O núcleo dos criminelos E todo mundo morreu Menos eu, né? Porque você ficou Escondido aqui atrás Mas tinha um velho lá fora Vem aqui dentro, hein O mendigo, Gutim Ele não é um velho malvado O Jorjão comeu tanto Que até explodiu Gutim Puts, o Jorjão morreu assim? Explodiu, só Bom Enfim, cada um tem um fim Que faz sentido, né? Mas, Gutim Tem uma dúvida A gente veio do passado Gutim, Gutim, o JV, o JV, tá bem? Hum, rapaz, o JV Perdoa, o Adresse morreu também Eu morri de que, Gutim? Hum, sua coxa cresceu muito Explodiu e morreu Ei, rapaz Mas, amor A gente não pode rir disso A gente tem que descobrir Como que a gente vai fazer Para a Chimulab não ser destruída Verdade, Gutim É o seguinte Eu e o Mike e o JV A gente fez um portal E o portal A gente não contou para você Provavelmente você nem sabe disso Mas a gente conseguiu fazer uma maneira De que os portais Interdimensionais O Mike conseguiu Fazer uma maneira De eles viajar pelo tempo e espaço Ou seja, a gente pode ir para o passado Para o futuro Enfim, a gente decide agora E a gente veio para a Chimulab 10 anos no futuro Só que a gente teve um erro de ditação Pequeno E a gente veio para 100 Mas a gente pode voltar no passado E consertar tudo isso Isso que você pode fazer Um detector de Gutim falso Como assim Um detector de Gutim falso Ué, se meu irmão vim Detecta ele Você expande ele É uma boa ideia É uma boa ideia mesmo E sobre a coisa do JV A gente passa a hidratante O que a gente faz? Você vai ter que ir Fazer meio que um alarme Para evitar Quando eu passar no negócio Faz sentido também Espera, JV? Espera aí O que eu entendi disso? O irmão do Gutim O Nitug Do mal Convenceu a gente E ele meio que fez De alguma forma Explodiu o núcleo Do Shimulabs E meio que A gente morreu, moço Sim, e aí A Shimulabs ficou abandonada Por muito tempo E o Gutim se escondeu ali O JV morreu O JV fugiu também Quem? O JV fugiu aí Ah, tá explicado É, tá explicado Tá bem explicado Tá bem explicado mesmo Mas Gutim, cadê O Nitug? Mas ele foi embora Aqui, né Foi dominar o mundo Como se o Nitug Foi dominar o mundo? Ué, dominar o mundo aí Caraca, então isso é grande Mas a gente precisa Voltar agora, galera Pelo portal E com isso A gente tem que Resolver toda a situação Do Shimulabs Colocando o sistema Que impeça Que o Nitug E pra quem não conhece O Nitug, galera É o irmão do mal Do Gutim Então até que vocês Ferem ver Gutim De trás pra frente É Nitug Gutim Você é o Gutim do futuro Você não pode entrar No portal junto com a gente Seu futuro é aqui Mas pode ter certeza Que quando a gente entrar no portal Tudo isso vai mudar Com um piscar de olhos, ok? Não é nem Talvez você nem lembre Dessa conversa, tá? Porque ela nunca existiu Porque nunca A Shimulabs ficou destruída É meio loucura É paradoxo É um monte de coisa maluca É o futuro E o presente se misturando Não faz sentido Enfim, moço Mas... Gutim, peraí Gutim O Batista tá vivo? Hum, o Batista tá vivo ainda E eu tô fazendo o que agora? Olha aí Ele tem uma grande Fazendo batata E a Monkaze? Hum, eu também Aí você sabe o que aconteceu, né? Peraí, peraí JV Gutim A Monkaze e o JV Casaram? Não, Gutim Que isso, né? Hum Casar não Mas se tivesse nove filhos Como assim? Como assim? Gutim, não quero saber o meu futuro Não, vambora 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 aqui Vambora aqui Eu acho que o Gutim O Gutim, peraí E só uma pergunta A coxa foi a direita e a esquerda Nas duas Vambora aqui Galera, acho que o Gutim, galera Ele ficou tanto tempo preso naquele armário Que ele ficou doido, hein? Você viu? Ele tá falando nada Ignorando, hein? Você ignorando, hein? Não tô falando com nada Vambora daqui, galera Já tá vendo Passa hidratante nessa perna Pelo amor de Deus Vambora Vambora Vamos lá, então, galera Vamos voltar pelo portal Tá, mas antes Vamos explicar A gente tá em 2115 E nesse mundo O Nitug dominou o mundo inteiro E destruiu a Shumilebs Passando por esse portal A gente vai voltar em 2015 Lá a gente vai ter que fazer Um sistema de proteção Pra evitar que o Nitug Entre no portal Pela primeira vez Assim, a gente vai trazer paz No próximo episódio De um filme leve A gente tá vendo É isso aí, galera Tchau Tchau Tchau